Rosa Branca Perfumada Cai, sereno, cai Como seus molhão de ovaio Cai, sereno, cai De tanto sofrer trabalho Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Se eu tivesse certeza Cai, sereno, cai De ganhar o seu amor Cai, sereno, cai Cairia em seus braços Cai, sereno, cai Como o sereno da flor Cai, sereno, cai Aliviava a minha dor Cai, cai, cai Cai, sereno, cai Amar o que não tem firmeza Cai, sereno, cai É uma rosa sem perfume Cai, sereno, cai Ama um e ama outro Cai, sereno, cai Eu já sei o seu costume Cai, sereno, cai Saiba que tem um ciúme Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Se eu sentisse firmeza Cai, sereno, cai De você me querer bem Cai, sereno, cai Cairia em seus braços Cai, sereno, cai Como o sereno também Cai, sereno, cai Não amava mais ninguém Cai, cai Cai, cai Cai, sereno, cai Cai, sereno, cai Hoje vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como um dom de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você ama, perdoa Mamãe, eu estou gostando Gostando da empregada E cada dia que passa Eu gosto mais Não é por ter casa limpa E roupa lavada Nem tão pouco pela comida Que ela faz A sua simplicidade A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é E nem o que sou Não quero que o nosso amor Venha ter fim Pode me bater Pode me pisar Pode me xingar Pode me humilhar Pode me chamar De doutorzinho Meia tigela Pode fazer tudo Que não me zango Com a senhora Mas se mandar a empregada Embora Eu vou com ela Ela tem o predicado De uma doutora A vida de uma atriz De tela e novela Tem um jeitinho calmo De professora O charme de uma miss Numa passarela O diploma que eu tenho Só tem valor Se ela for minha esposa E sua nora Eu tenho na empregada Um grande amor Sem ela Eu vou jogar Meu diploma fora Pode me bater Pode me pisar Pode me xingar Pode me humilhar Pode me chamar De doutorzinho Meia tigela Pode fazer tudo Que não me zango Com a senhora Mas se mandar a empregada Embora Eu vou com ela Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama Fiz uma cama redonda Coloquei um colchão d'água Com luz negra a girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Com solário na passagem Pro seu corpo bronzear Videogame e cassete Meu bom zé não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Botei só na cabeceira Coloquei na geladeira O seu drink preferido Fuse espuma na banheira Fiz a sauna de primeira Tudo já foi resolvido A mesinha, dois banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra gente beber e cá Por que você não passa lá De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Bobeou a gente, pimba Bobeou a gente, pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente, pimba Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado Não faltava em compromisso Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado E faltando no serviço Eu estou desconfiado Que tomei café coado Preparado com feitiço Ela me dá um abraço Nem me lembro do cansaço Qualquer dia morro disso Bobeou a gente, pimba Bobeou a gente, pimba Todo dia acontece E anoiteça ou amanhece Bobeou a gente, pimba Bobeou a gente, pimba Bobeou a gente, pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente, pimba Meus amigos tão dizendo Que vou acabar morrendo de um mal que não tem cura Mas eu tomo catuaba Como ovo de codorna Mocotó e rapadura Bateria carregada Eu cundo minha jornada E desmaio no sofá Quando é de madrugada Minha feitiçera amada Volta pra me carinhar Bobeou a gente, pimba Bobeou a gente, pimba Todo dia acontece E anoiteça ou amanhece Bobeou a gente, pimba Bobeou a gente, pimba Bobeou a gente, pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente, pimba É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha Bobeou a gente, pimba